E aí, voltei. Foi de Draven, é? Foi o tri que picou, é? Puta que pariu. Tá bem, tá bem, eu jogo mecânico. Tá bom, joga de Draven? Sim. Explica o que a Runa faz, então. A Runa é o quê? Deve? É. Aí você já quer demais. Quer saber o que a Runa faz, lei. Basta ler. Dá uma dica aí pra galera que joga de Draven. Draven, você tem que clicar pro canto que você quer pegar o machado. Então, se você perder o machado, fodeu. Então, pra você jogar de Draven, você tem que ter muita mecânica. Joguei com ele uma vez só. Ah, então tá safe. Você vai representar de Draven. Você não vai xingar seu malfight ali de... Eu já vi que o cara é troll, né? Você tá terceirizando a culpa já, né? Não, ele é troll, ele é troll. Não, relaxa. Comprei até skin do dele, bonitona. Tô na praia. Gente, ele gastou dinheiro com essa skin. Meu Deus. Poxa, o Jaguar vai vir com ou sem roda? Sem roda. Vai deixar a roda? Aí a gente marca o tudo aí, aí você manda a roda, é isso? É. Cada dia é uma roda. Mas é tão caro essa roda aí? Cada roda é 40 mil, caralho. Tá valendo. Mas botaram o que nessa roda aí, velho? Posso ter labote? Só falar e vim aqui. Gameplay aí tá de alto nível. Bem, eu tenho mecânica, velho. Só me falta o resto. Vou morrer. Eita. Esse é meu jungle também. Fica tranquilo. É meio difícil, né? Com a karma aqui. Aí o meu super mal fit, que só vai ficar atrás e só apanhando. Aí depois a cheve é ruim. Não, eu não sou ruim, porra. Suporte troll do caralho. Filha da puta. Vai botar a culpa no sup mesmo. Com certeza é. Olha, já morreu. E tá fazendo eu perder os minions. Boa. Ajuda, porra! Não é possível, mano. Eu vou morrer. Ah, não existe um bot desse. Não, mas a culpa não é minha, não. Nem venda. Meu Deus. Na partida que eu tô de drape, tem venda de troll lá, porra. Eu tô aqui full ultra hard e você no conteúdo aí, velho. Sim, sim. É verdade, gente. Caralho, tá foda, velho. Cheve do céu, velho. Você acabou de jantar e já vem com essa gameplay aí, velho. Que pena do pipimenta, meu. Ah, esse jogo aqui já era, rapaziada. FF15, velho. Tô com mais farm ainda do que o boca de bocha aqui. Eu tava apertando aqui o tab. Eu tava perdendo em farm. Você pegou um minion na frente e soltou essa. É muita cara de pau, né, velho? Cuida da tua line aí que tu tá perdendo. Quem tá perdendo não sou eu, não. Sou eu, né? Ah, sim. Tu levou o FB aí, ó. Então significa que eu tô perdendo, né? Sim, às vezes é. Quando o cara morre, pôr outro jungle. Ah, melhorou. O Gankou, ó. Tá trolando não, velho. Já lá. Morri. É, a culpa é da bot lane. É, eu tô 0-3. Não tem o bot? O troll, velho. Não, não subi não. Não segue? Não vai seguir o Gank, né? Não tem como seguir, caralho. Não vai vir, né? Não me tilta não, pimpimenta. Não vai ajudar. Morri. Ai, olha esse bot, velho. Não vai morrer pra este, né? Claro que voltou morto já. Ele bateu na catapa. Eu tô morto porque eu não tenho time, meu Deus, velho. Olha como ele xinga o time, velho. Nem o Du, ele perdoa. Tem que aproveitar que o chefe não tá na lane pra pegar uma kill ali, velho. Depois ele chega, já sabe, né, guys? É machadada nos minions. Aí, ó. Aí, ó. Relaxa. Nunca perdi de Drain, velho. Fala, abra a boca, abra a boca, pimpimenta. Ajuda o Du, ajuda o Du. Vou rir lá, tu. Ai, ai, vem pra pé. Rila aí. Mata a Ashe, vai. Mata a Ashe, porra. Não dá, não dá. Dá, 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 dá. Não inventa, não inventa. Meu amigo, que cara troll, velho. Vem? Vem? Vai, chefe. Respeita, porra. Vai, porra. Me respeita, porra. Vai, caralho. Bom freste, viu? Meu Deus. Sabe de tudo. Foi ruim? Então toma. Horrível. Mata, mata. Vamos te matar. Vamos te matar. Ele já tá abusando. Puta, que pariu. Me respeita, me respeita. 3 barra, 2. Olha a build, olha a build. Primeiro item. Último sussurro. Eu vou postar esse vídeo. Pimpimenta perdendo no prata e reclamando do botlane. Tô reclamando de ninguém, não, velho. Me respeita, tá? Tu me respeita, porra. Eita, caralho. Jogou bem, viu, Pimpi? Jovem, é daqui pra cadeia, viu? E você não tem nem direito de defesa. Relaxa, Pimpi. Tá jogando bem. Relaxa, meu Pimpizado. Tu vai ser carregado pelo chave de Day, velho. Nesse vídeo vai bater um milhão, porra, de conteúdo. Tapa. Morri. Não, 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 não. Me ajuda, caralho. Não dá, não dá, não dá. O quê? Não dá? Bate. Não era eu. Ah, ó, chefe. Sem quantos fãs, velho? Nossa, se o Jaguar vier sem roda, eu vou ficar bem bolado, velho. Eu fidei os caras. Deve ter sido, velho. Qual o que tá afundando aí? Não vai voltar, não, meu Ubi? Aí, carregado. Aê, chefe. Entra na mochila, porra. Entra na mochila, meu drive tá batendo demais, velho. Ah, tá batendo demais. Olha o meu drive, olha o meu drive. Ó, pedi, caralho, caralho. Prazer, gente, Thiago. Vamos embora, pide. Relaxa. Ué, ele não meteu essa, velho. Ele não tá bem no mesmo jogo que eu tô, velho. Me ajuda, bando fila da puta. Ah, foda-se. Vou lá fazer lembrança do Dominic mesmo, que se lasque. Cuidado. Olha esse aí. Sabe tudo do jogo. Tô perguntando. Me ajuda, Pimp. Tu é challenge? Não. Aliás. Não vou. Aliás, eu acho que é. Vai meter essa agora. Meu Deus. Olha meu... Mano. Fala em nada. Falta cura mesmo? Tô mandando falta cura. É falta cura, Pimp. Não. Ah, morri, mano! Mano! Morre! Eu sou a The Query, não tenho suporte, não tenho buceta nenhuma. Tem que pensar mais em mim. Olha, Chevy. Eu confio em você, viu? Monstro! É ele, é o Chevy. Faz uma vez o drag aí, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas o pior, não sou eu que tô afundando. O mais engraçado é esse. Aí, ó. Não dá. De GWP. Aquela desce o pinto aí, porra. Não, Chevy. Vou fazer um acordo. Vou fazer um acordo. Acordo. 3 a The Query. Se tu pegar esse boneco, eu enxer dou kit. Mano, ó. Você pode escolher 3 a The Query pra você jogar. 3 a The Query. Morre, eu escolho... Eu escolho pra tu também. Tá, vai.